Número 1 Este é o número 1 Vamos aprender como escrevê-lo? Nesta imagem, vemos uma bola Aqui, vemos um lápis Uma árvore Podemos representar o número 1 com as mãos É só levantar um dedo Se observar ao seu redor, vai encontrar o número 1 Em relógios No controle remoto da televisão Em uma vela de bolo E na tela do celular Agora, vamos brincar de contar? Quantos meninos você vê nessa cena? E quantas mochilas ele está carregando? Quantos bebês você vê aqui? E com quantos gatos ele está brincando? Pronto, agora você já conhece o número 1 E aí E aí E aí E aí E aí